A Ilha da Madeira, situada na cidade de Itaguaí, a pouco mais de 80 quilômetros da capital fluminense, o Rio de Janeiro, não é apenas a sede do maior complexo naval do estado, pois possui, na beleza natural das suas praias, um forte atrativo turístico, além de já ter sido cenário para os principais livros do escritor José de Alencar e para a produção de novelas famosas como Cavalo de Aço, Paraíso, O Rei do Gado e Pantanal na Rede Globo, assim como Os Dez Mandamentos na Record. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! A Ilha da Madeira faz parte de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, e hoje já está totalmente ligada à porção continental da cidade. Seu nome é uma homenagem à Ilha da Madeira em Portugal. As praias ao redor são de água calma, boa temperatura e cores verdeada, com muita sombra de árvore. A ilha fica aproximadamente uma hora e meia do centro do Rio de Janeiro, no porto de Sepetiba, e é bem fácil de chegar até ela. Com muito verde e uma bela paisagem, a ilha encanta seus visitantes por sua tranquilidade e beleza. O mar é calmo, de coloração esverdeada, onde diversos barcos ficam atracados. Na orla, alguns coqueiros enfeitam e servem de sombra para os visitantes. Costuma ser bastante procurada no verão por turistas, que podem desfrutar de ótimos dias por aqui. A infraestrutura é moderada, com poucos bares e restaurantes, mas que, no entanto, atendem muito bem os seus clientes. Durante o entardecer, o sol se pondo por trás dos barcos, proporciona um espetáculo muito bonito para todos os observadores. Itaguaí era o cenário preferido do famoso escritor Machado de Assis. No conto O Alienista, ele tornou ainda mais conhecido a cidade. Na história, o médico Simão Bacamarte abre uma casa de loucos onde interna a população. O fundador da Academia Brasileira de Letras, também faz referências a Itaguaí no romance Dom Casmurro. O recente remake da novela Pantanal teve uma parte das cenas gravadas em Itaguaí, concentradas na Ilha da Madeira. Não é a primeira vez que o município serve de pano de fundo para uma trama exibida em novelas da TV. Foi assim em Cavalo de Aço em 1973, Paraíso em 1982, O Rei do Gado em 1996, e mais recentemente Os Dez Mandamentos em 2015, exibido e produzido pela Rede Record. Inaugurada no ano de 2020, A base de submarinos da Ilha da Madeira, da Marinha do Brasil, também está aqui localizada. Ela foi idealizada pelo Ministério da Defesa para receber e dar continuidade à construção dos novos submarinos da Marinha Brasileira. A base abriga a construção da frota de submarinos nucleares brasileira, a começar pelo submarino Álvaro Alberto. Também situa-se aqui na ilha o porto de Sepetiba, inaugurado em 1982. Com a localização que apresenta inúmeras vantagens, já que a Baía de Sepetiba situa-se fora das principais trajetórias de tempestades, e o mar se apresenta calmo o ano todo, tendo como embate natural a restinga da Marambaia. Outro porto importante da ilha é o Sepetiba-Tecon, inaugurado em 1998, com instalações, serviços e capacidades bem superior à média dos terminais marítimos nacionais. Também encontra-se instalado aqui o Porto Sudeste, um porto privado projetado para o manuseio de granais sólidos e líquidos, posicionado em frente à Baía de Santos, que também é um ponto estratégico para a logística de operação do óleo proveniente da exploração do pré-sal. O porto é dotado de um ramal ferroviário de 3 km, pera ferroviária para descarregamento e manobras dos trens, dois pátios de estocagem com capacidade para 2,5 milhões de toneladas, além de prédios administrativos e operacionais. Em operação desde agosto de 2015, o terminal tem capacidade para movimentar até 50 milhões de toneladas de granais sólidos e líquidos por ano. O Porto Sudeste do Brasil é controlado por duas empresas internacionais, Mubadala e Trafigura, multinacionais líderes no comércio de petróleo, metais, mineração e navegação. O Porto Sudeste do Brasil é controlado por duas empresas internacionais, Mubadala e Trafigura, Nós somos Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli, uma família de Florianópolis, Santa Catarina, e criamos este canal com o objetivo de fomentar o turismo nacional, ao mesmo tempo em que vivemos uma experiência de viagem familiar que nos fortalece ainda mais a cada dia que passa. A nossa proposta é conseguir visitar e gravar conteúdo com informações turísticas sobre todas as praias acessíveis do litoral brasileiro, obedecendo o sentido de viagem do sul para o norte. Assim, a nossa expedição, que teve início no Arroio Chuí, no extremo sul do Rio Grande do Sul, vai terminar apenas no extremo norte brasileiro, na foz do rio Oiapoque, estado do Amapá. Acreditamos que as informações coletadas em todos os locais por onde já passamos, possam ser úteis a você ou a qualquer pessoa que queira conhecer as praias brasileiras. Convidamos a todos os que quiserem nos acompanhar nesta aventura, a deixarem aqui registrados os seus comentários, sugestões e opiniões, que sempre serão muito bem-vindos e respondidos com prazer. Nós já passamos e gravamos conteúdo por mais de 500 praias, em programas que podem ser assistidos individualmente neste canal. Se você também quer apoiar o nosso trabalho, deixe o seu like e inscreva-se, ativando o sininho para receber as notificações futuras. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã com um novo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho